Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, tô aqui com o Eric. Já se inscreve no canal aí, compartilha, que a gente vai mostrar pra vocês como sair, uma opção de sair daquela situação ali, quando o adversário entra no bodylock e um braço seu fica pra dentro e o outro fica pra fora, tá? Eu tô aqui com ele, ele travou esse meu braço e agora ele quer me puxar pra cima dele. Se ele fizer isso aqui, me puxar, eu vou cair, tô morto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar minha base, tá? Pro meu quadril ficar longe do quadril dele. Agora essa minha mão aqui, ela começa a funcionar como um bloqueio desse ossinho dentro do quadril. Então eu não quero que o quadril dele chegue próximo do meu. A minha mão aqui vem na muca dele, no pescoço. E aí ele vai querer andar pra cima de mim pra conseguir melhorar a pegada dele e aproximar o quadril dele do meu. Quando ele andar, ó, eu giro. Eu empurro o quadril, dá a passada pra trás, empurro o quadril e puxo o pescoço, tá? Então ele tá aqui, esgrimou, dominei aqui, na nuca, aqui no ossinho. E aí ele não tá conseguindo chegar pro próximo do meu quadril. Ele vai tentar andar. Quando ele andar, eu puxo e rodo, tá? E aí já vou cair dominando. Show? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manda aqui nos comentários qualquer dúvida, sugestão, o que a gente vai fazer aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.